No vídeo de hoje a gente vai fazer comida versus comida de mentira. De novo, parte 2 e hoje eu trouxe a Valentina pra fazer comigo. Como que funciona, gente? A gente vai ter aqui debaixo um prato com uma guloseima ou com a mesma comida, só que de verdade. E a gente vai ter que tentar adivinhar aonde que tá a guloseima, tá bom? Então a Maria vai colocar aqui debaixo as comidas e aí ela vai misturar e tudo e a gente não vai tá olhando então o que a gente só vai ter que descobrir. Mas antes, deixem o like e se inscrevam no canal aqui embaixo pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Agora sim, vamos lá. Bora fazer o nosso rango. Pode fechar os olhos, Maria, pode vir. Esse aqui tem. Olha só. Ele vai começar. Depois vocês olham, depois vocês decidam. Eu nem sei o mais forte. Eu também não. Ai, ai, ai. Socorro. Meu Deus, Paris. É que é bravo, hein? Nossa, esse ficou difícil. Pedra, papel, tesoura. Quem começa? A pedra, papel, tesoura. Ela tá achando que dois mil. Pedra, papel, tesoura. Então eu começo escolhendo. Eu acho que tá nesse. O doce? Gente, lembrando que o doce vale ponto, hein? Então... Sim, quem pegar o doce aí ganha. Se você escolher a comida de verdade, você tem bem o ponto. Isso, então vai. Perfeito. E vai. Yes! Ganhei de um ponto! Sofia ganhou o ponto. Gente, olha só. É cereal de mentira, que é bala. E esse é o de verdade, ó. E eles são idênticos, gente. Olha isso. As caixas também. As caixas são bem parecidas. E aqui, esse daqui só é maior. O cor que pegou azul. Vamos ver. Tô com medo de ser azedo. É duro e é doce, não é azedo. Tenho gosto disso. Eu não gosto desse negócio aí, não, gente. Não gosta? Eu prefiro esse do que esse, gente. Qual que vocês preferem? Acho que a Maria não gostou muito, não. Eu prefiro esse também. É, eu também. É, com certeza. Próximo? Próximo, então. Próximo, então. 1 a 0. Isso, 1 a 0 para a Sofia. Não tem sido bom, gente, mas tudo bem. Então vai. Fechem os olhos. Próximo. E a Maria vai tirar as coisas. Pode vir, Maria. Não. Ai, ai, ai. Esse aqui não fecha, tia. Ah, mas todos vão ficar assim. É, o outro prato também. Ai, tem que fazer assim, ó. Tem que puxar por aqui. Pronto. Você escolhe agora. Sofia, escolhe. Esse daí. Eu tô com medo, a Maria tá rindo. A Maria tá rindo, eu também tô com medo. Gente, é porque assim, tem uns que às vezes alguma de vocês pode não gostar, então. Você tinha pedido da sua diagonal, né? Vou pedir então da minha frente. Então vai. 1, 2, 3 e já. Gente, mas eu vou pedir que isso aqui tem gosto de picles. Mentira. Verdade. Não. Mentira. Não. Não. É mentira. É mentira. Não tem jeito de ter gosto de picles. Nossa, eu odeio picles. A Sofia também. Valentina. Cheira. Tem que comer. Cheira. Eu não vou cheirar, não. Cheira aqui, Maria. Socorro. E aí, gente, vai. Tem que ir. Valentina, deixa a Valentina primeiro. Peraí que não tá mordendo. Nossa. Só que ela gosta, né? Ela gosta. Olha a cara da Maria. Maria, ainda bem que você não participou desse. Nada disso. Morder a outra parte. Não. Vou morder aqui em cima. Não. Aqui também tem gosto. Não, Sofia. Mas tem gosto. Não. Não, Sofia. Não, Sofia. Tá fobando? Tá fobando. Vai. Ou tem cheiro, mas não tem gosto. Tem gosto de melancia. Saiu muito duro. Nossa. Gosto de melancia. Não, você vai provar no outro vídeo comigo. Você vai fazer vídeo comigo provando. Gente, vocês querem um vídeo da Maria provando todos os doces estranhos junto com a Sofia? Mas eu acho que ela tem que começar de verdade também. Não. A gente pode fazer um shorts do Picles. Bom, então vamos lá. A Maria leva as coisas. Vocês fechem os olhos. Maria pode vir. Sofia, tá olhando aí? Não. Ó, meu olho tem que puxar. Vamos lá. Dois a zero. Meu Deus. Maria gosta de embaralhar direitinho. Pode ir? Pronto. Vai. Um, dois, três. Ah, Valentina escolhe. Ai, tô com medo de novo. Nossa, imagina ver outra coisa pior que Picles. Vou pegar esse. Vou pegar um garfo, né? Três. Garfo. Dois. Um. Vai. Não, gente. Valentina, você tem que pedir revanche. Tá mó bonito esse ovo. Só tá, cara, que tá gelado. E o meu tá aqui. Tá muito gelado. Coisa pior que tem ovo. Tá gelado? Gente. Mas eu também não tô aguentando mais comer do laço. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Olha, eles tão me olhando a mordida aqui. É. Tem gosto que é bom de tutti-frutti. Tutti-frutti. Tá da mesma coisa. Eu acho que experimentando tem que ser seis, três, né? Experimentando tudo, vídeo. Experimentando tudo, né? É. Porque, tipo, a Valentina não experimentou num desses. É. Porque é bom ver a reação da pessoa experimentando pela primeira vez, né? E, gente, como você já tá comendo um monte, a Valentina não... Ah, a Valentina é ovo. Tá gelado. Ah, mas você gosta de ovo. Sim, eu gosto. Mas é porque ele tá muito gelado. E com muito sal. Hum, com uma carninha. Massa. Uhum, uhum. Só isso? Só isso. Preciso de sal. Muito bem. A gente tem que comer. Tá muito gelado? Não vou estar na sua ladeira de volta. Não, gente. Não, não tá gelado. Põe no microfone, meu marido. Tá muito gelado. Eu come. Próximo. Gente, eu quero que eu... Eu quero pegar... E, gente, lembrando... É, você quer pegar um... É, até agora, três a zero. E, gente, o meu último vídeo desse foi com o meu namorado, com o Cris. Sim. E eu quero saber... Eu quero que vocês vão lá pra vocês verem quem que ganhou, tá bom? Eu quero que vocês vão lá pra vocês verem. Vai, Maria, chegando. Ô, 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 gente. Quem sabe o que que é isso? Vamos lá. Quem escolhe agora? Sofia. Sofia. Ai, que horror, gente. Ela nem misturou dessa vez, parece. Só alguns... É, ela só fez assim, literalmente, ó. Cuidado. Não, só que ficou prato, assim. Será? Eu acho que eu vou querer... Ai, gente, não sei. Acho que eu vou querer o de lá. Três, dois, um. Gente, você já não tá feliz mais de ter ganhado... Não, é porque a minha boca tá tão doce, vocês não têm ideia. Mas eu não gosto de... Gente, bacon. Tá com cheiro de mel. Gente, se é o meu, se é o da Valentina. Acho que é o seu. Ele tá meijolado também. É o ar-condicionado, que acabou de fazer. Ó, horrível, assim. Gosto de xarope, gente. Ainda bem que eu não fui esse, então. Horrível. Mas a sua vez tá ganhando. É. Ganhando de lavada, hein. Gosto de cereja. Eu não gosto de doce de cereja, porque é muito falso o gosto. É. Você dá um... Você não gosta? Não, mas... Como é isso? Um próximo. Um próximo. Olhos fechados. Maria vindo. Ah! Tá achando que tem alguém vendo? Eu acho que não, tia. Nossa. Que isso? Foi isso. Vai, pera. Qual que é, meu amor? E aí? Ou! Eu tô parecendo que você tá fazendo. Eu tô parecendo que você tá fazendo. Pronto? Pronto. Podem abrir os olhos. E vamos lá. Sua vez, Valentina. Gente, eu não sei se eu continuo vindo aqui até ter um, porque sempre na hora da Sofia, tá aqui o doce. Aí, quando eu vou pra lá, não vai o doce. E agora? E agora? E agora? Agora eu não sei. Na verdade, eu nem vi também dessa vez. Eu acho que eu vou... Valentina. O que? Eu não sei, gente. É difícil, gente. Dá um nervoso na hora, porque você não sabe o que fosse claro. Acabou assim? Acabou assim. Vai, vai. Um, dois, três. E já. Finalmente! Finalmente um doce. E a Sofia vai ter. Não. Eu não tenho o cheiro. Vai comer assim. Esse não tem o cheiro. Bota nele. Não. Pode comer assim. Gente, então come assim. Hotel come sem shoyu, gente. Como que vocês preferem? Quem gosta de sushi com shoyu ou sem shoyu? Nossa, gente, tipo assim, dá pra comer sem, mas é. Eu prefiro comer. Me dá, então. Não. Tem gosto de laranja. Esse daí? O peixe e esse. Hum. Espera. Vou experimentar só esse. Ah, não, não sei. Hum. O marshmallow tem gosto de laranja. Sério? Ai, meu fã, então. Porque você não gosta, não. Mas vai experimentar ele? É, você vai ter que experimentar ele no outro vídeo, tá? No outro vídeo a gente vai comer só os doces? Só os doces. Hum. Nossa, como você vai ter de fome depois no meu vídeo. E aí? Tem mais, Maria? Acabou. Acabou, gente, então. E quem ganhou? Ficou quanto no final? Quatro a um, eu acho. É, quatro a um, eu acho. Gente, tem pura sorte, viu? Porque... Sim, tolare que eu escolhi um não era e ela escolheu mesmo e era. É. Sempre quando eu escolhi a era. Sempre quando ela escolhi a não era. Então... Então, revanche pra Valentina, hein? Yes. Com outros doces que a gente vai comprar. Mas eu não vou ganhar, viu? Só pra... Então, comprar dois tipos de... Bem diferentes. Mais diferentes que a gente vai comprar. Pode tocar. Já tem um tipo de ponto. Já? Eu não entro. Legal. Deve ser legal. Deixa aqui nos comentários qual a gente deveria comprar, então. Sim. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o gostei. Se inscreve aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é o que é o que é?